Oi gente, o transplante capilar é uma alternativa muito eficaz para quem sofre com a queda de cabelo. A gente já falou bastante sobre queda de cabelo aqui no programa. A calvície é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo e é causada por diversos fatores. Tanto homens quanto mulheres são atingidos pela calvície. Eu convidei o doutor Julián Gorini, que é cirurgião plástico, especialista em restauração capilar, para tirar todas as nossas dúvidas. Se você tem dúvida, já manda no nosso WhatsApp 991765602. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Imagina, a gente que agradece, viu, doutor, pela primeira vez aqui com a gente. Doutor, eu falei implante capilar, eu falei transplante capilar. Tem diferença? Os dois termos são consagrados. Do ponto de vista técnico, é transplante capilar. Implante seria uma prótese mamária, um implante de quadril, de joelho. Entendi. Entendi. Então, o mais correto é falar transplante. Sim, mas o implante está consagrado na internet, nas pesquisas das pessoas. Doutor, e como é que é esse... De onde... Porque eu tenho milhões de dúvidas para perguntar para você. Porque quando a gente fala em transplante, é tirar de um lugar para colocar em outro. De onde que são tirados os cabelos que, vamos colocar no paciente que está precisando, que está calvo, enfim? A área de queda da região superior, ela sofre ação hormonal e os fios transplantados, eles são retirados de áreas que não sofrem ação hormonal de queda. Então, na região hospital da nuca, é um tecido humano que não sofre ação de queda. Então, a nuca é a área principal doadora de transplante capilar, mas a barba pode ser uma área doadora, pelos do tórax pode ser uma área doadora. Mas, assim que o doutor transplanta para a área que cai, esse pelo não vai cair? Esse cabelo? O cabelo, ele é transplantado com pele sadia de uma área que não sofre ação de queda. Por isso que é transplante de cabelo, é um transplante de tecido, não uma colocação simplesmente de cabelo. Entendi. Então, ele vai estar naquela pele, que é a pele da nuca, sadia, que não cai cabelo. É verdade. A gente, realmente, doutor, quando a gente vê pessoas que não têm cabelo, começam a cair sempre pela frente e na nuca sempre tem, né? Isso. É a área que não sofre ação de calvície. É um tecido do corpo humano, que o corpo humano é feito de dois tecidos que não sofrem ação de queda. Olha que interessante. E daí o cabelo, ele vai com toda essa característica genética para frente. Isso. Então, uma vez transplantado, ele não cai mais? Não cai mais. Não vai cair? Não que não caia. Todo fio do corpo humano tem um ciclo de nascimento, vida adulta e morte de 5 a 7 anos. Então, ele cresce, fica adulto, morre e volta a nascer continuamente. E esse também vai acontecer isso? Isso. Depois de transplantado, pode ser que caia, mas vai voltar a nascer? O ciclo natural da cirurgia, você realiza a cirurgia feita com anestesia local e sedação em ambiente cirúrgico, preferencialmente, com presença de anestesista, né? Isso é uma questão de segurança. O transplantado, ele tem um ciclo de queda inicial de 60, 90 dias e o ciclo de nascimento dos fios de mais 60, 90 dias. Então, o resultado começa realmente a aparecer com 60, 70% de nascimento dos fios ao sexto mês, oitavo mês. Entendi. Esse é o ciclo natural em relação ao cirurgia. Então, quer dizer que depois de transplantado, esse cabelo transplantado vai cair? É, ele pode cair. Pode cair. É, os fios crespos, mais espessos, tem uma tendência a cair menos durante esse período de recuperação. Os fios finos, lisos, tem uma tendência a cair mais. Mas, orienta-se os pacientes a que caia tudo e volta a nascer com 3 meses, 4 meses. Mas isso aí depende de cada caso. Agora, doutor, uma curiosidade minha, pessoal. É fio por fio ou você já pega um chumacinho e coloca? A cirurgia de antigamente, que era o aspecto de cabelo de boneca, retirava-se vários tufos. Hoje, nós fazemos uma cirurgia folicular. A folicular não significa fio a fio, apesar que o termo consagrou-se fio a fio. O cabelo nasce de 1 a 4 fios em cada orifício, em cada ósseo de nascimento de cabelo. Então, o cabelo é colocado principalmente dos fios individuais, em linhas anteriores. Isso gera uma naturalidade. Mas é transplantado folículo por folículo. Então, uma cirurgia de 8 mil fios, a média é de 2.500 folículos colocados. Entendi. Agora, o doutor, a gente trouxe uma foto, né, doutor? O senhor trouxe uma foto dos métodos de obtenção desse cabelo, né? Que é o que a gente tinha falado primeiramente, que tira da nuca ali. Quais são esses métodos, doutor? Existem dois métodos. Hoje, muito divulgado a técnica FUE, que é retirada da unidade folicular, mecanicamente ou por robótica. Leva anestesia para tirar? Sim, anestesia local. Tá. Eu acho muito confortável para o paciente uma sedação, porque a cirurgia é longa, ela dura 6, 8 horas. Seria muito desconfortável ficar deitado durante 6, 8 horas. É uma cirurgia muito minuciosa, né? Isso, que é a técnica FUE de retiradas individuais. A tradicional, que chama-se FUT, é a retirada da faixa. E essa faixa, ela é suturada, né, costura-se, fica uma linha praticamente imperceptível também. E essa faixa, ela é separada no microscópio, em unidades foliculares. Retira-se também, praticamente, a nível de microscopia, mas a unidade folicular é individual. O trauma da FUE, pela área, a quantidade de área, ela é maior. A FUE. Entendi. Porque você precisa de tirar de toda a área doadora. Entendi. A FUT, você tira uma faixa de uma área menor, costura, tem uma cicatriz, né, sutura-se, e uma cicatriz lá de 2, 3 milímetros. Mas essa aqui é... São as diferenças das técnicas. As duas são técnicas excelentes. Eu vejo hoje que a FUE, ela veio para complementar, talvez, a FUT, porque a FUT foi a mais realizada nos últimos 15, 20 anos, e quem fez FUT tem indicação, talvez, de associar as duas na segunda etapa, ou só fazer a FUE. Então, ela veio para ter uma condição melhor de resultado. E quando que é indicado retirar de outras partes, por exemplo, da barba, doutor? Pacientes em cirurgias secundárias, que a área doadora, ela está limitada, ou quando você quer corrigir um defeito da área de barba, você tem que transplantar um fio de característica de barba. Então, retira-se... Então, calma, dá para fazer transplante na barba também? É, você pode tirar cabelo do couro cabeludo e transplantar em face, em barba. Sobrancelha? Também, quem perde sobrancelha, por exemplo? Sobrancelha por retirada, por trauma. Em cílios, nós fazemos muito acidentes, que perde-se tecidos, onde os cílios, ele... Não adianta só aumentar com os cílios colocados, né? Precisa se corrigir o cílio, a falha dos cílios, da sobrancelha. Que incrível! Corrigir cicatrizes faciais, onde se aparece cirurgias de face, né? Na cirurgia plástica, nós temos várias intercorrências em relação às cirurgias faciais, onde se pode perceber cicatrizes na face, que você corrige colocação de cabelo. Que trabalho incrível, gente! E homens e mulheres podem fazer, doutor? É, a estatística de calvície em homem... É maior. Muito maior. Isso, 60, 65% dos homens têm a tendência a algum grau de calvície, né? Que varia de 1 a 7. Na mulher é menos, né? A mulher, ela tem muita indicação de tratamento clínico, porque a resposta da mulher, a característica de calvície grau 3 na mulher, que é característica masculina, ainda bem que é muito raro, porque pra mulher é um trauma muito maior... Você tem que raspar a cabeça pra fazer a cirurgia? A cirurgia, a FUE tem que se raspar a cabeça pra fazer... Inteira? Ou só da área doadora? Da área doadora, é, mas como a área doadora é extensa... É atrás, daí a mulher que tem o cabelo comprido vai ter que... Isso. Depois também vai ficar cabeluda pro resto da vida, né? É, mas mulher é muito resistente a isso. Eu executo a cirurgia FUT, do corte, muito mais frequentemente em mulher, nenhuma aceita... Porque a FUE é uma área bem maior, como a gente viu na foto ali. E a recuperação, doutor, dessa cirurgia? Como é que dorme depois? Como é que é? Independentemente da técnica de retirada, o incômodo é a primeira noite, os pacientes operam muito de sexta-feira, segunda-feira, não trabalhando... Jura? A receptora da linha frontal pode ter um edema, um inchaço frontal, mais gelo e massagem, uma recuperação... É uma cirurgia não incapacitante, como uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, que a paciente fica a primeira semana mais restrita, uma almomoplastia, que a paciente fica mais restrita. E tem que ficar um tempo sem lavar a cabeça, depois que faz? A orientação, nas primeiras 48 horas, por cuidado, mas depois a lavagem é normal. Normal e vida normal? E vida normal. Cabeludo, né? A vida física, eu sugiro de não fazer nos primeiros 15 dias, independente da técnica de retirada. Doutor, que incrível esse trabalho, hein? Parabéns, viu? O cabelo, ele compõe a face, no homem pode haver a sensação de perca de jovialidade, né? Você pega um paciente de 18 anos totalmente calvo, ele tem a sensação de mais envelhecimento da face. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação aqui, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Vermaer. Muito obrigado. Obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde.